Bom dia, meu café acabou e eu vou começar a usar esse aqui, que é a primeira vez que eu como. É café Odebrecht, desde 1956. Tem o selo da Bic, que é muito importante a gente ver. E vamos ver se é bom, se não é. Eu vou botar aqui no meu potinho e depois eu te digo. Olha só, é pra ficar forte assim, que eu passei forte de propósito, porque eu imaginei que ele fosse ser um café fraco, e eu acho que não é. Então, o primeiro café que eu passei, eu botei três colherinhas, daquela pequenininha que eu uso. Eu vou experimentar pra gente saber o gosto e já te falo. Aqui estou eu, vamos ver. É um café novo, eu nunca, nunca tinha visto. Eu digo, ah, eu vou experimentar. É. Eu gosto mais dos outros. É o hábito, eu acho, né? Então é isso, gente. Agora eu vou apreciar, vou apreciar meu cacetinho, meu pão cacetinho, ou pão francês, como a Maria fala. Aqui a gente fala cacetinho e é normal pra gente, tá? E vou tomar meu café. Mais tarde a gente se fala. Nós viemos no super. O único super que tem aberto, não. Dentro do shopping. O shopping está fechado, mas o super está aberto. Mas está vazio, gente. Vazio, vazio, vazio. Nós demoramos um pouquinho mais, porque eu vou andar um pouquinho pra distrair a minha mente. Porque a gente está preocupado com a Fernanda, a Fernanda está preocupada com a gente. E eu digo, ah, só em casa, sozinha, é complicado. Eu vou te mostrar como está tudo vazio. Essas perninhas lindas do meu marido. Tem até cachorro solto, não? Olha isso. Olha, está vazio, 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 vazio. Muito vazio. Não tem ninguém. Olha, olha isso. Tem mais barco. Uhum. E agora nós vamos lá em outro super. E agora nós vamos lá em outro super. Gente, é uma casa deitada ao contrário, ó. É uma festa, um salão de festas. Oi, gente. Boa tarde. Agora acho que é cinco e pouca da tarde. Está tão calor que eu estou de manga curta. Estou aqui no meu cantinho. Quantos dias eu não conseguia fazer isso. Eu dei uma paradinha na minha tarefa de costurar máscara, botar elástico e máscara. Eu vou voltar a costurar agora. Porque eu tenho que entregar isso na segunda. Então, eu tenho que terminar de costurar, lavar tudo e passar todas, deixar tudo prontinho. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo aqui. Olha, meu suplá, que lindo que ficou em cima dessa mesa. Que maravilha. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Olha. Então, eu vou tomar um café. Mas, antes de tomar meu café, eu vou até cobrir meu café para ele não esfriar. Eu quero te mostrar o que eu comprei hoje. Vocês viram que eu disse que eu fui lá no super, né? Para sair um pouco, gente. Porque eu já tinha falado com vocês num vídeo anterior sobre a Fernanda, né? Só que agora está um pouquinho mais perigoso. A chefe dela, um colega e uma colega que ela almoçou está com Covid. Então, são três. Tanto que ela está trabalhando em casa e ela saiu da casa dela e foi para a casa de uma amiga. A amiga ofereceu. Amiga que trabalha direto com ela. Que elas vão trabalhar em casa. Para me proteger e para se proteger também. Mas, eu me senti tão mal com isso. Eu fiquei bem chateada com essa história. E ela também. Eu não quero falar muito porque eu já sou muito chorona. E a gente está sentindo falta dela. Porque volta e meia eu dava uns... Ela estava em casa depois que ela tomava banho. Fazia toda aquela higiene. Tudo que se fazia. Eu dava uns apertos nela. Uns abraços nela, né? E o Wagner também está sentindo falta dela. E ela também está sentindo falta da gente. E eu não sei quando é que ela vai voltar para casa. Qual faz seu dia. Então, eu fiquei bem chateada com isso. Um pouco amedrontada. E eu disse para o Wagner. Eu preciso sair um pouco de casa. Eu preciso olhar coisas diferentes. Porque eu estou sozinha. Literalmente sozinha. Fisicamente, entendeu? Eu só falo com ele à noite. Ele sai de manhã e depois só à noite. E isso vai te dando uma sensação estranha. Aí, nós resolvemos sair. Eu saí. Nós fomos um super. Que é o único lugar que a gente consegue comprar coisas. O Wagner acabou comprando um tênis bonito para ele. Que também estava precisando. E ele comprou um blusãozinho bem fininho. Assim, bem de meia estação mesmo. Então, porque a única loja... Porque as lojas em Porto Alegre, pelo menos... As lojas em Porto Alegre, estão todas fechadas. Nós não temos comércio aberto. Então, a gente não consegue ir em uma loja. Para te comprar uma coisa dessa, tu não vai pagar para a internet. Porque o frete é muito caro. Então, não vale a pena. Mas, no resumo da obra, eu quero mostrar o que eu comprei no outro supermercado. Bom, eu comprei duas coisinhas de flores. Eu amo margarida e eu amo girassol. Comeram meu pé de girassol. As formigas, as lesmas. Então, eu comprei mais dois e vou plantar. Diz aqui que é para plantar no verão. E aqui no verão e no outono. Eu já vou plantar tudo agora. E vamos ver o que vai acontecer. Paguei dois e pouquinho cada um. Eu acho que dois e dezenove. Depois eu olho direitinho o preço. Mas, é mais ou menos isso. É mais ou menos o preço que está. E comprei mais dois vasinhos. Lembra que eu comprei os vasinhos para trocar? Que eu já troquei. Nem sei onde eles estão. Eles estão lá na mesa. Que eu falei para vocês que eu tinha pago dois e noventa. Que eu achei muito barato. Eu achei que está muito barato. O mesmo a marca da Sanremo. Mesmo vaso. Sabe para quanto foi? Quatro e noventa. Quatro e noventa. Só tinha dois. Dois vasos. Então, eu comprei dois vasos. Então, eu vou fazer mudanças. Eu vou mudar duas plantinhas que eu quero. E aí, depois eu mostro para vocês. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para contar para vocês. Para encerrar esse vlog. Eu vou tomar meu café agora. Vou dar uma desacelerada. Que eu sinto que eu estou mais acelerada do que eu já estou. Já estou assim... Não estou a 220. Eu devo estar uns 350. Então, eu vou tomar meu café agora. Parar um pouquinho. E depois, quando eu começar a costurar, eu acalmo. Porque daí eu me concentro. Eu consigo me acalmar. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Dos vídeos do jeito que estão acontecendo. E fiquem com Deus. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like. Porque é muito importante. Deixa o teu comentário. E se tu chegou nesse vídeo e gostou do canal, se inscreve. Vem fazer parte dessa alegria. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.